Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos! Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos aqui mais uma vez para esses momentos maravilhosos que nos oportunizam essas reflexões profundas, sempre com o Chico Xavier, com a parceria com o Emmanuel, né? E hoje vamos continuar a leitura no Ceifa de Luz, no capítulo 49, anti-ofensa, diante das ofensas. É isso que ele está querendo dizer. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino do céu. Jesus, pelo Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20. A fim de atender a recomendação de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não te colocarás tão somente no lugar do irmão necessitado de socorro material, para que lhe compreendas a indigência com segurança. situar-te-ás, também, na posição daquele que te ofende, para que lhe percebas a penúria da alma, de modo a que lhes estenda o concurso possível. Olha só. Situar-se-á, também, na posição daquele que te ofende. Como é difícil, né, irmão? Aí ele continua. Habitualmente, aquele que te fere, pode estar nos mais diversos graus de dificuldade e perturbação. Talvez esteja no clima de enganos lastimáveis, dos quais se retirará mais tarde, em penosas condições de arrependimento. Sofrendo a pressão de constrangedores, processos obsessivos. Carregando moléstias ocultas, evidenciando propósitos infelizes sob a hipnose da ambição desregrada, de que se afastará, um dia, sob os desencantos da culpa. Talvez esteja agindo com a irresponsabilidade decorrente da ignorância. Talvez esteja satisfazendo as compulsões da loucura e procedendo sem autocrítica, em aflitivo momento de provação. Por isso mesmo, exortou-nos Jesus a amar os inimigos e a orar pelos que nos perseguem e caluniam. Isso porque somos inconsequentes toda vez que passamos recibo, insultos e provocações com as quais nada temos a ver. Se temos o espírito pacificado no dever cumprido, a que título deixar a estrada real do bem a fim de ouvir as sugestões das trevas nos despenhadeiros do mal? Além disso, se estamos em paz à frente de irmãos nossos, envolvidos em sombras ou desespero, não seria justo nem humanos agravar-lhes o desequilíbrio com relações impensadas, quando os sãos perante Jesus são chamados a socorrer os doentes, com a sincera disposição de compreender e servir, aliviar e auxiliar. Olha só, quando os sãos, lembrem da passagem, eu não vim pelos sãos, mas pelos doentes. São chamados a socorrer os doentes, com a sincera disposição de compreender e servir, aliviar e auxiliar. Todos nós, irmãos, estamos em algum grau de doença. alguns mais doentes, outros menos. E os que estão menos doentes, têm a obrigação de auxiliar aqueles que estão mais doentes. Não agravar-lhes a dor, não agravar-lhes o sofrimento. E aí, Emmanuel, nos traz esse belíssimo título, Ante as Ofensas. Diante das Ofensas, como nós reagimos? Vamos agir que nem os escribas e fariseus? Onde alimentavam cada vez mais a discórdia, a rivalidade, o combate de ideias opostas e a eliminação daquele que fosse contra as suas ideias. queremos ser os escribas e fariseus? Ou queremos ser os discípulos do Mestre Jesus, o nosso guia e modelo que nos ensinou a termos paciência, resignação, coragem? Porque, sim, suportar o insulto exige coragem. Suportar o insulto exige resignação. E a paciência é esse santo remédio que nos mostra que agir por impulso é sempre um grande equívoco. E aqui, com muita clareza, Emmanuel está nos chamando, nos fazendo esse convite. por que aqueles irmãos que precisam ainda ofender outros, ofender os seus irmãos para satisfazer o seu ego, para satisfazer a sua vaidade. Então, um estado de perturbação muito grande. E que isso não precisa ser alimentado por nós. Muito mais para o contrário. como disse Emmanuel, temos que parar de dar recibo aos insultos e provocações dos quais nada temos a ver. Senão, seremos considerados inconsequentes. essa é a nossa reflexão de ontem. Não podemos alimentar uma doença e agravá-la pelas nossas próprias vaidades, pelo nosso próprio ego. Porque quando a gente retribui ou responde a uma ofensa, nada mais é do que a manifestação do nosso ego, da nossa vaidade. Porque não quer aceitar que aquilo seja no insito. Mas é isso. Muito é isso pelo contrário. Nós temos que aceitar, refletir se alguma coisa daquilo que foi dito também cabe a nós. E ter misericórdia. Ter esse sentimento fraterno para com aqueles que necessitam ainda ofender para se sentirem bem. Muito obrigado, irmão. Fiquem com Deus. Até a próxima. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Tchau,